Olá meus amigos, aqui está a receita do Mamed você está vendo aqui, olha, um picadinho tomate, você corta ele comprido tipo acompanhando o gomo do limão ou da laranja para você fazer um fatiado desse aqui aqui também a batatinha é uma batatinha, você corta ela por quatro divide por quadro e vai ficar neste formato e também aqui está o peito de frango peito de frango, o que você vai fazer com ele para ficar assim você vai fazer o tempero, você vai ferventar coloca na pressão, você deixa aí por sete minutos após sete minutos você leva a fritura ao óleo depois você volta novamente ao tempero que você fez e adiciona um suquinho de laranja você adiciona 150 gramas de massa de tomate e todos os ingredientes tempero a gosto tá bom? E assim meu amigo, minhas amigas, vocês que curtem aí a culinária eu não sou da copa, não sou da cozinha mas de vez em quando a gente faz alguma coisa isso aqui é o improviso que nós fizemos e aí está o meu prato apresentado a vocês aí você pode adicionar um arroz, um arrozinho assim você pode adicionar um arrozinho assim você pode feijãozinho também que é o normal do paulistano, do brasileiro e aqui está registrado a receita do mamédia tranquilo? valeu até mais legal vocês são joias, hein? e aí meu amigo, você gostou? aí agora nós vamos experimentar aí as nossas golosemas a receita do mamás